Um destaque internacional, subiu para 12 o número de mortos no Líbano, depois da explosão de pagers usados por integrantes do grupo Hezbollah. Os hospitais libaneses estão lotados depois dos ataques, que deixaram quase 3 mil feridos. Cerca de 300 pessoas estão em estado crítico. Américo Martins vai trazer para a gente todas essas atualizações sobre a situação no Líbano depois desses ataques, e também sobre o andamento das investigações e o que as autoridades vêm falando sobre esse assunto. Américo? Carol, investigações estão em curso tanto no Líbano como em Taiwan e também na Hungria. Por que isso? Primeiro ponto, o Hezbollah utilizava esses pagers para evitar usar telefones celulares, que eram muito mais fáceis de serem traqueados, por exemplo, pela inteligência israelense ou também americana, que consideram o Hezbollah um grupo terrorista e, portanto, inimigo dos Estados Unidos. Eles acreditavam que os pagers eram mais seguros. Mas, segundo uma investigação da CNN, o Mossad, que é o Serviço Secreto Internacional de Israel, conseguiu se infiltrar ou na cadeia de produção ou distribuição desses pagers e instalou explosivos dentro daqueles aparelhos. E depois, em milhares desses aparelhos, inclusive, que foram importados pelo Hezbollah. E depois, existia um código também que fez explodir esses explosivos dentro dos pagers de forma simultânea. Isso levou à morte dessas 12 pessoas, inclusive uma criança de apenas 8 anos. Temos 300 pessoas que estão feridas. Perdão, 300 pessoas em estado grave nesse momento nas UTIs, nos hospitais lá no Líbano, que estão absolutamente sobrelotados e cerca de 3 mil feridos. Isso certamente vai levar a uma resposta do Hezbollah. Um grande erro de inteligência do Hezbollah, mas eles já prometeram que iriam vingar essa ação. Que, segundo a CNN, New York Times, Reuters e vários órgãos de imprensa, esses três em especial, confirmam a participação israelense. Os israelenses não confirmam e não negam que tenham feito essa ação. É uma opção tradicional de Israel. Sempre que existe ali alguma ação que pode ser interpretada como uma infração da legislação internacional, eles não confirmam, mas também não negam. Carol, por que essa investigação está acontecendo também em Taiwan e também na Hungria? Taiwan é a empresa, é a sede da empresa de onde o Hezbollah teria feito a compra desses pagers. Mas essa empresa, que se chama Gold Apollo, disse que tinha uma subsidiária, uma outra empresa parceira, que comprou os direitos para fabricar esses pagers na Hungria. E teriam sido esses pagers da Hungria que teriam sido despachados para o Líbano. Então foi uma ação praticamente cinematográfica, Carol. Uma ação de muita tecnologia, muita inteligência, muita ousadia. Mas existe um risco aí. Isso vai aumentar muito a tensão. No Oriente Médio pode transformar o conflito que neste momento estava mais centrado na faixa de Gaza num conflito realmente regional.